E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, hoje a saga é do Corsão que a gente comprou, se você não assistiu o vídeo passado que eu postei, eu acabei comprando um Corsa Wind, dei várias dicas aí, tem muito Corsa anunciado aí, dando um golpe na galera aí, Corsa Bonita e Zero, eu acabei indo no churrasco lá no Otto e deu a oportunidade, acabei comprando esse Corsa, porque quem não sabe aí, quem acompanha o canal, eu tinha uma Hyundai Tux, que ela estava parada já há uns 6, 7 meses e desde quando a gente depois comprou esse carro aqui que eu estou, que é um Peugeot, a gente começou mais a usar ele e usar menos a Tux, então a Tux ficou parada, acabei vendendo ela, comprei um Corsinha Wind para rodar um pouquinho, fazer um projetinho paralelo com o Chevette, duas novelas que parece que nunca vai acabar e hoje foi dia de comprar pneu novo para o Corsa, os pneus já estavam no arame e vou te falar, está difícil comprar pneu, bom, acabei colando aqui no Marcelo do pneu, aqui na Lapa, em São Paulo, ele é o rei dos pneus chinês, acabei comprando um jogo de pneu chinês, paguei R$ 800, R$ 820 mais ou menos, é o lugar que vende pneu chinês mais barato, é um pneu que é assim, é um pneu que é para rodar, entendeu? É um pneu ok, não é um Godier, não é um Continental, não é um Dunlop, porque eu vou te falar, eu vou montar esses pneus em uma roda Aro 13, só que a medida que eu precisava era um 7560 Aro 13, galera, essa medida é impossível de achar, sério, hoje em dia parece que ninguém fabrica mais pneu Aro 13, eu até achei um da Godier, só que era um 7570, 75 Aro 13, os pneus estão em uma média ali de R$ 340 a R$ 360, muito caro para um Aro 13, e por isso eu não comprei, falei, não, não vou pagar isso, porque eu posso, com esse valor eu ando de Aro 15, eu coloco uma roda 15 no carro, até Aro 17, vou biar, Aro 17 você consegue encontrar aí para uns R$ 400, R$ 420 cada pneu, entendeu? Pneu de marca mesmo, não estou falando de pneu chinês, eu tive que comprar chinês, porque eu não acho, não acho Aro 13 com marca a um preço justo, está muito caro, está mais caro que Aro 15, então por isso eu comprei 4 pneus Xigling chinês, Aro 13, chegando em casa eu mostro para vocês, porque eu preciso passar no Léo e buscar as rodas que eu comprei, umas rodas muito legais, que eu achei assim no Marketplace, por R$ 300, estava anunciado lá em Serra Negra, saí aqui de São Paulo e fui lá buscar essas rodas, porque eu achei um preço justo, só que foi chão, porque Serra Negra de São Paulo é longe para caramba, chegando lá eu mostro para vocês, e mostro um pouco de como está o pneu atual do Corsa, e as rodas que eu comprei para ele. Bom pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui o pneu, está um calor danado, estou com ar no talo aqui, está a 30 e poucos graus, por isso que eu nem estou de Corsa hoje, porque meu Corsa não tem ar-condicionado, mas bom, eu sou a pessoa que não fico metendo pau em nada, tudo que eu uso eu tento eu mesmo testar, porque eu sei que tem pessoas que falam mal e nunca usaram o negócio, então hoje está cheio de influencers na internet, que dão opinião das coisas, mas às vezes eles nunca usaram e nunca, enfim. Então eu comprei esse pneu chinês aqui, que é o Speedmax, é engraçado o nome do nosso canal, é Speed, né? É Speedmax, é um pneu chinês, comprei lá no Marcelo do Pneu, na Lapa, e uma coisa legal aqui que eu deixo para vocês aqui, antes de vocês comprar qualquer coisa, ele tem essa etiqueta aqui para você fazer uso de comparação, para saber, aqui está, descreve o que aqui, qual é o consumo que esse pneu vai ter sobre o seu carro, então a classificação dele é E, é uma classificação bem ruim, na minha opinião é uma classificação ruim, uso na chuva, é uma classificação média, O C é uma classificação média, entendeu? Ah, quanto de ruído esse pneu faz? O ruído dele está alto, 72 dB é alto, tá? Eu não tenho aqui uma lista, uma categoria para falar para vocês qual que seria a classificação dB boa ou ruim, tá? Mas aqui, por exemplo, se você procurar alguns Michelin, que são pneus ótimos, vocês vão ver, em comparação com esse pneu chinês aqui, você vai ver que a classificação dele vai ser muito melhor do que essa listada aqui, tá vendo? É só uso de comparação, tá pessoal? Mas lembrando que esse aqui é um pneu de 200 reais, tá? Se eu quisesse andar de Michelin, eu teria que tirar o escorpião do bolso e pagar uns aro 13, caso eu encontrasse na medida que eu queria, que essas daqui, uns 7,560, só que eu não iria encontrar, por motivos que eu falei, que não encontram, mas é medida 13, né? Então eu teria que tirar o escorpião do bolso e pagar uns 7,5, 7,5, 4, 13, em torno de 400 a 500 reais cada pneu, tá beleza, pessoal? Bom, estou indo para casa do Leozinho buscar meu jogo de roda, porque como eu moro em apartamento, eu não consigo guardar nenhuma peça em casa, porque eu não tenho espaço, então eu vou passar na casa dele lá, e aproveito para mostrar as rodas para vocês, e depois a gente vai levar para montar e balancear as rodas e pneu, para mostrar para vocês como vai ficar no Corsa, beleza? Bom, pessoal, cheguei aqui na casa do Leozinho, essas daqui são as rodas do Chevette, eu guardo tudo aqui, porque eu não tenho espaço em casa, eu não moro em apartamento, preciso reformar essas rodas aqui, é a original do Chevette, a calotinha vai ali no meio, então são duas com pneu e duas são, está bem largado aqui, e essas aqui são as rodas que eu comprei para o Corsa, paguei 300 reais nesse jogo, cara, fui buscar lá em Serra Negra, e agora a gente vai montar no Corsinho, com os pneus novos, os pneus Chinaíba. O pneu está aqui, cheguei em casa, deixa eu mostrar para vocês aqui, só o nível de comparação, esse aqui é o pneu que estava nele, já está todo gasto, só que esse desenho aqui eu acho que é o original, porque esse aqui é um Godier, esse aqui é o do Corsa, 1,75, 70, 13, 1,75, meu rádio de alta, né? Muito doido, né? Esse aqui é o do Chevette, Chevette Aro 13 também, 1,75, 70, 13, do Chevette, o pneu é mais bolachão, doideira, né? Bom, carregar todas as coisas no Corsa e levar para a montagem. E aí E aí Bom, pessoal, demorou um pouquinho lá na borracharia para o cara montar, e vou mostrar para vocês como ficou aí, bem legal ficou o resultado, né? Bom, estou mostrando para vocês aí, eu coloquei calotinha apenas desse lado aqui, tá? Está até escuro aqui, ó, você já vê, que até escureceu o dia inteiro para resolver isso. Como vocês estão vendo aí, a medida do pneu deixou o vão da caixa de roda um pouquinho maior, porque esses pneus, ele é mais baixo, ele é a medida 60. E com isso, mais para frente, eu vou colocar talvez uma mola esportiva para dar um pouquinho mais de ângulo ali na frente, né? E atrás também baixa só um pouquinho, eu não quero o carro rebaixado, socado, nem nada, só para dar um ar mais desportivozinho, né? Porque, com certeza, mais para frente, eu vou colocar alguma motorização desse carro, que ainda não sei, estou pesquisando ainda, não sei se vai ser turbo, se eu vou colocar um 2.0, que é uma coisa que eu gostaria muito de fazer, mas como eu tenho um outro projeto, né? Que é o Chevette, com motor 2.0, então, por isso, eu ainda não defini o que eu vou ser, o que vai ser nesse carro, mas eu estou deixando ele totalmente originalzinho, ficou legal, né? Desse lado, ficou bom. Esse lado de carro, para vocês verem, não tem nem calota, porque eu esqueci de pegar a chavinha. Vou mostrar para vocês aqui, já coloquei o volantinho originalzinho, achei o volante original dele, e agora ficou com essa cara bem legal, né, pessoal? Bem bacana, né? Bom, pessoal, vou finalizar aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí da nova aparência do Corção, vou pedir para vocês se inscreverem, deixar o like toda semana, vídeo novo aqui no canal, e essa é a nova saga aqui do canal, o Corção e o Chevette, tá bom? Tamo junto, até a próxima hora, tchau!